Oi, oi gente! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a segunda lei espiritual do sucesso do Deepak Chopra que tá aqui ó, nesse livro, as sete leis espirituais do sucesso e a segunda lei então é a lei da doação e a gente vai ver também como a gente pode aplicar essa lei na nossa rotina e fiquem ligados aí porque essa série vai estar demais então se você ainda não assistiu o primeiro vídeo da primeira lei espiritual do sucesso volta aqui pra assistir e fica de olho nas próximas Bom, vocês sabem aquele papo de dar pra receber, dando o que se recebe? A lei da doação é exatamente isso Aliás, a gente tem essa lei até mesmo na física, né? Esse é o princípio dessa lei, né? De doando o que se recebe e uma coisa que eu vejo muito, eu observo aí das pessoas mesmo, até com quem eu convivo é que as pessoas querem muito só receber, receber, receber e não querem doar nada Né? Vocês conseguem identificar aí algumas pessoas perto de vocês que também agem dessa forma? Pois é, tá cheio delas no mundo E qual o problema de ter pessoas assim, né? Que só pensam em receber e nunca em doar? É que a energia não flui, então assim, fica muito concentrado só no querer pra si sem entregar pro próximo E o universo não entende isso O universo trabalha através do princípio de troca de energia Então as trocas são muito importantes Quando você só quer receber, você tá se fechando você tá bloqueando energias de entrarem também Então acaba que só é ruim pra você quando você parte desse princípio, né? De que você tem que receber mais do que você pode doar E outra coisa super importante também é que a gente tem que saber receber porque tem muita gente que acaba sendo como uma hospedeira, né? Que só doa, doa, doa e não recebe nada porque a pessoa não se abre pra receber Então tem aí esses dois lados O ideal é que você estude um pouco sobre essa lei e você veja como que essa lei acontece na natureza, né? De forma natural pra que você consiga trazer isso pra sua vida pra sua vivência, pro seu dia a dia sem virar uma hospedeira e também sem ficar estagnando a energia da troca Então o que o Deepak Chopra fala é que o ideal é que você doe e que você também esteja aberto a receber sem reclamar dizendo que não precisa de nada que não, não precisa, não precisa porque se abrir a receber também é algo natural, né? A pessoa ali tá querendo se doar pra você Então deixe, se isso não for fazer mal nem pra uma nem pra outra deixe você se abrir pra isso pra trocar essa energia pra receber esse fluxo de energia que na maioria das vezes é uma energia boa Nem sempre, mas na maioria das vezes é A energia de doação, né? É uma energia boa quando ela não vem carregada de esforço sofrimento, aquele sufoco de ter que fazer por obrigatoriedade quando ela vem de dentro ela é uma coisa boa Aliás, uma coisa que é super importante comentar aqui também é que quem sabe o que quer também sabe receber, né? Então assim, se você sabe o que você quer pra sua vida seja de um relacionamento seja de um trabalho enfim, você sabendo o que você quer já é meio caminho andado porque quando aquela coisa vier pra você você vai saber recebê-la de braços abertos, né? Porque você vai estar esperando já que aquilo aconteça porque foi uma coisa que de certa forma você pediu pro universo porque você sabia que você queria aquilo então é muito legal a gente se conhecer eu sempre falo aqui sobre o autoconhecimento então se conhecendo a gente sabe o que a gente quer a gente sabe receber também aquilo que o universo manda pra gente e uma coisa importante comentar aqui é que quando a gente fala de doar doação não é só sobre dinheiro e coisas materiais eu acho que até aí vocês já perceberam, né? que não se trata só disso existem várias formas de você doar pode ser feita com o seu tempo, por exemplo se você não tem dinheiro não quer dizer que você não possa doar também seu tempo pra ajudar alguém doar um carinho, um amor um contato com alguém distante com alguém que precise enfim, existem várias formas de você praticar essa lei da doação não só através de bens materiais bens materiais também contam mas às vezes são o que menos importa ali nessa troca então nesse capítulo Deepak Chopra fala sobre trocas dinâmicas e o fluxo de energia então vamos tentar entender mais a fundo um pouco sobre esses conceitos bom, então vamos continuar falando sobre dinheiro que às vezes fica um pouco mais fácil de você captar quando eu tô tentando explicar sobre troca de energia o dinheiro, ele é uma energia sim e ele deveria ser trocado por isso que muita gente que fica acumulando dinheiro, né? com dinheiro estagnado não tá colocando pra rodar o dinheiro acaba também fazendo com que esse fluxo financeiro fique estagnado a gente usa o dinheiro que é pra troca por produtos, serviços então assim, ele é um meio de se obter coisas energéticas também é chamado de moeda corrente justamente por causa disso, né? uma coisa que não deveria ser feita para ficar parado mas é lógico que também é importante a gente ter um dinheiro ter reserva, tudo isso não é isso que eu tô falando aqui eu tô dizendo que muitas vezes as pessoas deixam as coisas estagnadas muitas vezes elas não fluem depois elas não entendem porque que elas não estão recebendo o que elas mereceriam ou deveriam mas muitas vezes elas não estão fazendo por onde também fazer o fluxo rodar eu tô dando o exemplo do dinheiro mas aí vocês podem aplicar isso para qualquer outro tipo de troca de energia pode ser amor, carinho, atenção pode ser também ensino, né? se você tem conhecimento você colocar pra frente esse conhecimento de ensinar alguém sobre alguma coisa tudo isso deveria fluir naturalmente como energia porque energia é a base de tudo do cosmos, sua mente, seu corpo, tudo energia, né? no final das contas qualquer coisa que circule a gente vai estar ajudando outras pessoas e contribuindo para esse fluxo que na verdade é o fluxo da vida então tudo deveria estar sempre circulando esse é o princípio dessa lei da doação indo um pouco mais a fundo o Deepak Chopra coloca que doar ou dar é o mesmo que receber porque essas duas energias de dar e de receber elas têm a mesma intensidade, digamos assim então quando você doa você também está recebendo porque uma outra pessoa está recebendo deu pra captar um pouco do que se trata essa lei da doação? não é só sobre doar mas é também sobre receber então se você interrompe o fluxo de um dos dois seja de doar ou seja de receber você está também interferindo na inteligência da natureza porque naturalmente as coisas devem fluir resumindo então quanto mais você doa mais você recebe porque você mantém a abundância do universo circulando na sua vida eu sei que isso é muito difícil de algumas pessoas entenderem porque tem muita gente aí que tem a mente muito travada a isso ainda, né? mesmo já conhecendo um pouco dessa parte espiritual as pessoas ainda têm uma certa dificuldade de entender e de colocar em prática essas leis então vamos ver um pouquinho como que a gente pode colocar em prática sem pesar muito sem virar uma obrigação digamos assim e a gente tentar conseguir fazer essa energia circular melhor então, você pode começar doando um serviço doando um aprendizado dando até mesmo uma flor quando você for visitar alguém tudo isso importa e aí você vai começar a sentir se isso está te trazendo prazer, né? de você estar dando uma atenção presente ali pra uma outra pessoa se isso está voltando pra você como forma de prazer se sim se você sentir isso então quer dizer que você está no caminho certo lembrando também que o mais importante de tudo não é nem o que você vai doar é a sua intenção por trás de doar, né? de ajudar alguém então, às vezes você chega na casa de alguém você nem tem nada assim pra dar de presente de levar pra ela mas você pode dar um beijo um abraço um carinho uma coisa que seja verdadeiro com intenção que venha lá de dentro isso por si só também já faz parte da lei da doação desse princípio da doação então, de fato toca muito nessa tecla de que o ato de doar tem que ser feito com o coração ele tem que vir de dentro sem esperar nada em troca e não adianta você se esforçar pra doar algo se você não entendeu o quanto isso vai de fato mudar a sua vida vai impactar em você também se você só ficar achando que isso é para o outro você vai fazer com muito menos prazer do que se você entender que isso vai tocar em você também e vai mudar a sua vida e aí ele faz o contraponto também ele fala que se as únicas coisas que você tiver pra doar forem medo tristeza, angústia todos esses sentimentos ruins sabe? aflição você também vai ter de volta essas baixas vibrações porque a gente já falou isso no vídeo anterior, né? que esses sentimentos negativos são baixas vibrações você tem de volta aquilo que você entrega então se você entregar baixas vibrações você vai ter de volta baixa vibração você já percebeu que quando você está vibrando baixo é quando você encontra e conhece pessoas que vibram baixo também então o ideal é você sempre manter no nível dos sentimentos positivos os mais positivos possíveis eu sei que é muito difícil às vezes mas a gente tem que exercitar isso pra conseguir mesmo fazer disso um hábito na nossa vida então gente é uma coisa muito simples o próprio Deepak Chopra fala que quanto simples é isso se você quer por exemplo alegria você tem que doar alegria se você quer amor você tem que doar amor se você quer dinheiro você tem que doar dinheiro por exemplo você quer bens materiais você quer uma casa um carro mesmo que você não consiga doar isso pra outras pessoas como eu fiz aí a comparação antes com alegria amor você consegue fazer isso ajudando alguém por exemplo a se tornar mais rico você pode ajudar essa pessoa com o seu conhecimento então assim você não vai dar dinheiro pra ela pra receber dinheiro de volta mas você vai ajudar uma pessoa a se tornar rica com o conhecimento que você tenha ou seja a mensagem aqui é ajude o próximo com o que ele deseja e naturalmente você receberá do universo aquilo que você deseja e talvez em dobro então também não é só você doar o que você acha que a pessoa precisa você tem que ter a empatia de se colocar no lugar dela pra entender o que ela precisa e aí doar o que ela precisa é lógico que amor carinho nunca é demais atenção tudo isso as pessoas gostam mas assim é sempre importante você tentar entender o que a pessoa precisa pra você doar pra ela o que ela precisa porque aí você vai ser vai ser assim o melhor dos mundos e aí uma outra coisa se você chegou por exemplo desprevenido pra encontrar alguém mas você quer fazer alguma coisa pela pessoa você pode por exemplo escrever um bilhete pra ela falar o quanto você ama ela tem várias formas de colocar isso em prática acho que vocês já entenderam até nesse ponto aqui como que é importante você usar a criatividade pra que você consiga doar o que ela precisa e aí no livro o Zipak também fala que quanto mais a gente oferece aos outros mais cresce a nossa confiança nos efeitos milagrosos que ele chama de milagrosos dessa lei mas na verdade não tem nada de milagre nisso é uma lei natural então quanto mais você recebe mais cresce a sua capacidade de dar então quanto mais você dá mais você recebe quanto mais você recebe mais você dá e esse é o fluxo que deveria existir na vida só que isso tá muito travado hoje em dia porque as pessoas estão muito focadas na energia de receber e não tanto na energia de doar então assim gente pra fechar esse vídeo dê um presente pra todo mundo que você encontrar que você for visitar ou uma pessoa que estiver fazendo aniversário pode ser um bilhetinho uma flor um docinho qualquer coisa que você acha que vai trazer a ela um bom sentimento que você já vai estar ajudando e assim você vai estar desencadeando o processo de circulação de energia receba agradecendo tudo que a vida te oferece desde a luz do sol da sua visão presentes materiais tudo a gente deveria agradecer eu já falei aqui também dessa parte de gratidão que todo dia noite ou todo dia de manhã a gente deveria agradecer pelas coisas que a gente tem pelas coisas que chegam até a gente e também pelas coisas que já vieram com a gente mas que a gente muitas vezes não se toca que são coisas super importantes como o fato da gente poder andar respirar ter uma visão boa ter os braços ter como comer como correr como fazer exercício enfim tudo isso deveria entrar ali na listinha da gratidão no nosso dia a dia e por fim Deepak Chopra fala que a gente deveria assumir esse compromisso de manter a riqueza circulando na nossa vida dando e recebendo sempre então não é aquela coisa de fazer uma vez na vida outra na morte sabe é uma coisa constante mesmo a gente assumir essa responsabilidade de estar sempre fazendo isso pra gente ter sempre algo em troca e também pode ser desejar em silêncio coisas boas pro próximo então se você não puder dar coisas materiais nem estar com pessoas por exemplo nessa época de pandemia que a gente está muito distante a gente não pode chegar perto da pessoa e dar alguma coisa pra ela mas só de você fazer pensamentos distantes ou orações pra aquela pessoa ou desejar coisas boas pra ela também já estaria valendo dentro dessa lei da doação então é isso gente se vocês ainda não viram o primeiro vídeo da lei da potencialidade pura corram lá pra assistir porque nesse vídeo eu explico que nós somos naturalmente ricos porque a nossa natureza é a natureza das possibilidades infinitas o Deepak fala isso né então não importa o dinheiro mas importa a riqueza que você tem dentro de você que é uma riqueza inerente é uma riqueza que já vem com você e que a gente tem só que conseguir colocar isso pra fora entender na verdade olhar pra dentro entender isso pra conseguir depois expressar isso pra fora que aí você já vai conseguir fazer isso com a lei da doação então essas leis na verdade elas têm sequência lógica então essa seria a segunda lei e automaticamente praticando a primeira lei que seria a lei da potencialidade pura de você conhecer a si mesmo e praticar o bem pra você naturalmente você também estaria colocando em prática a segunda lei que seria a lei da doação pois você teria entendido o quanto faz bem você se doar seja pra você ou seja pro próximo e bem ou mal eu tô aqui me doando pra vocês gravando esses vídeos fazendo essa série fazendo o clube do livro que é uma coisa que eu sempre quis fazer mas nunca tinha assim tempo, coragem ou enfim não achei que fosse funcionar então é a primeira vez que eu tô conseguindo de fato colocar em prática isso e quero aproveitar e deixar aqui pra vocês na descrição o link pro vídeo que eu fiz falando sobre o livro especificamente então nesse vídeo eu passo por todos os tópicos que esse livro aborda então é um ótimo vídeo pra você assistir e começar a se conectar com esse assunto com espiritualidade enfim foi até por isso que eu escolhi esse livro como o primeiro livro do clube porque ele é bem básico mas ele tem conceitos bem importantes pra gente começar a discutir então se você tiver interesse em participar do clube se inscreve aqui no canal me segue no instagram também que eu tô fazendo vários posts por lá inclusive a minha ideia é fazer sorteio do livro todo mês e eu vou deixar todas as informações então aqui no box da descrição desse vídeo tem link pro post no blog enfim tem várias formas de você entrar nesse universo do clube do livro comigo e participar que eu acho que vai ser ótimo pra você não tem como ser ruim pra ninguém né o hábito da leitura por si só já é um hábito maravilhoso então se você conseguir adquirir isso em 2022 já vai ser um grande passo então é isso beijocas e até o próximo vídeo tchau tchau tchau